Bom, agora nós vamos até Campo Grande, a capital do estado, porque Mato Grosso do Sul registra mais de 14 mil casos de dengue. As informações com a nossa repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul mostram que existem mais de 14 mil casos prováveis de dengue em todo o estado. As cidades que registraram maior incidência da doença são os municípios de São Gabriel do Oeste, com 1.600 casos, Três Lagoas, com 643, Cidrolândia, com 540 casos e Aparecida do Tabuado, com 515. A capital do Mato Grosso do Sul já registra mais de 2 mil casos de dengue. Número esse cinco vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2021. No ano passado, Campo Grande marcou 444 casos da doença, contra 2.101 casos em apenas cinco meses deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os bairros com maior incidência de dengue são Nova Lima, Novos Estados, Cruzeiro, São Lourenço, Itavieira, Panamá, Noroeste e Chácara dos Poderes. É com vocês, Réu!